Bom, fizemos o desbaste de ajuste, a lapidação interna, acabamento de trás, acabamento lateral e fizemos um fio navalha para nós podermos preparar o fio de corte aqui em cima. E agora vamos fazer o fio de corte, é a parte mais delicada do processo agora, tá? Por que eu gosto de fazer um fio navalha fechando os dois aqui no rebolo aqui assim? Porque eles emendam um no outro e um tira o defeito do outro. Bom, esse é meu jeito de trabalhar, tá? Eu gosto muito de fazer o fio navalha, fazer o fechamento para deixar, quando fechar aqui o fio navalha para depois eu fazer esse processo aqui de lapidação do fio. O que eu faço? Eu tenho aqui um plástico branco, eu coloco debaixo da pedra do dispositivo aqui, foco a luz no plástico branco, de maneira que o reflexo sobe e eu consiga colocar o alicate apoiado aqui. Com o dedão eu faço aqui e eu vejo a distância da pedra e do alicate. Eu não sei se vocês estão vendo aí, ó. Olha lá. Eu consigo ver onde eu manipulo ele. Não esquecendo que a pedra tem que estar extremamente drezada, reta, porque qualquer irregularidade que tiver na pedra passa para o alicate. E a olho nu dificilmente você consegue ver esse defeito. Aí você não vai conseguir dar um corte legal e vai achar, caramba, o que está acontecendo? Se o dispositivo, a pedra está errada ou não. Ela não está drezada. Isso acontece muito. Às vezes, quando eu começo a fazer muito alicate, chego a uma determinada quantia, que eu vejo que está mordendo muito. Porque dificilmente você vem na primeira vez aqui, vem para o teste e fica legal. Às vezes tem que voltar para dar uma ajustada ou até polir. E às vezes na primeira você vai já e corta. Esse aqui não está cortando ainda, ó. Não está cortando ainda porque ele está fio na valha. Está vendo? Olha aqui, ó. Não está cortando ainda porque ele está fio na valha, ó. Muito pouco, está vendo? Ó. Aí vamos fazer a lapidação dele aqui. Muitas vezes na primeira dá certo, muitas vezes vem só uma rebarbinha. Porque tem que estar drezado. Eu drezei a pedra antes para não ter esse problema. Mas se você vê que você faz duas, três, quatro vezes e não deu corte, não desespera não. Drez a pedra. Alguma irregularidade tem. Ainda mais quando a gente começa a passar muito assim num canto. Faz um buraco, faz um calombo e reflete no fio. Então vamos lá. Vou ligar a máquina. Aqui é suave, gente. Ó, não deixa pegar. Bem devagar, ó. Entendeu? Vamos ver. Agora vamos afinalar um pouquinho aqui. Fiz uma pistinha aqui já, ó. Deixa eu limpar aqui. Está vendo? Fiz uma pistinha. Essa pista que é importante. Até esse tamanho está bom. Eu gosto de dar uma afinada. Mas é para vocês. Vamos fazer uma afinadinha. Vamos partir para o teste aqui para ver como fica. Aí. Ó. Ótimo. Ó. 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 Eu gosto de vir aqui e dar uma polida. Por quê? Às vezes você não vê rebarba. Mas tem, tá? Sempre tem rebarba. Eu prefiro vir aqui e ele não cortar bem. Eu tenho que voltar aqui do que eu entregar ele assim. E a rebarba cair e ele ficar dando falha na mão da manicure. Porque se der falha, dá falha primeiro aqui comigo. Tá? Isso aqui é uma roda de couro. Normal. Eu uso para fazer a limpeza e tirar possíveis rebarbas. Passo por dentro. Passo por dentro. Passo por fora do fio e passo em cima do fio. Passo em cima do fio também. Olha, ó. Ó. Vocês aí do vídeo podem achar que está a mesma coisa. Mas eu estou sentindo aqui na mão que aqui está melhor. Entendeu? Ele não faz... Ele não segura. Ele não faz barulho. Ele corta como se ele não estivesse cortando nada. Muito suave. Tá? Vamos dar uma limpada nele aqui. Não sei se vocês lembram de como ele estava lá no começo do vídeo 1. Tirar a foto. E olha como ele está agora. Olha. Tá? Se eu quiser, eu dou mais uma polida. É isso. O dispositivo faz esse processo aqui, ó. Não é difícil. Tranquilo? Eu vou agora gravar um outro vídeo. Para esclarecer a pergunta de um inscrito que mencionou sobre esse alicate. Beleza? No próximo vídeo eu vou gravar isso aqui. Tchau.